E aí, pessoal! O novo Redmi 9 da Xiaomi é esse aqui. Eu tenho o verde e o roxo, são lindos demais. Realmente! Foi lançado no Brasil por R$ 1.900, como sempre, inviável esse preço. O negócio é importar mesmo, como toda a galera tá fazendo. Sai por menos de R$ 700. Meu Deus! Mesmo com frete e taxa, se tiver, compensa bem mais importar, né? É. Assim como a Mi Band 5, que foi lançada no Brasil também por R$ 500, importando sai menos de R$ 200. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo pra vocês, beleza? O Redmi 9 é um aparelho com custo bem baixo, mas com um grande potencial. É voltado pra jogos, né? Com um excelente processador, bateria, tela, câmeras assim, já nem tanto. Hoje a gente vai saber todos os detalhes dele. Caso queira importar também, assim como eu fiz, Lá no Bang Promo tem todos os lançamentos da Xiaomi com cupom de desconto Redmi 9, Note 9, Note 9, 9S, 9 Pro, tudo bem mais barato que aqui no Brasil, podem conferir lá. O link do Bang Promo tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Tenho aqui então, galera, duas unidades do Redmi 9, o verde e o roxo, mas tem na cor cinza também. Sua traseira não é em vidro, é plástico, mas com excelente acabamento. Muita gente prefere o plástico, né? Tipo, se cair não quebra. Na frente é protegido com Gorilla Glass 3, já vem com uma película aplicada. Sua tela é grande, a mesma tela do Redmi Note 9 de 6.53 polegadas IPS, 1080 Full HD+, né? Ótima assim pra assistir filmes, vídeos no YouTube. O seu processador é o MediaTek Helio G80, equivalente ao Snapdragon 710, que vem no Mi 9 Lite, melhor que o 665 do Note 8 e pouca coisa inferior ao G90T do Note 8 Pro. Bem otimizado, boa fluidez no sistema, rápido nas tarefas, tem uma ótima performance em jogos. É um celular mesmo, assim, voltado pra jogos, como a tecnologia da MediaTek, que melhora o desempenho nas partidas. No AnTuTu, o Redmi 9 com o G80 conseguiu 203 mil pontos, enquanto o Note 9 com o G85, 205 mil pontos. Em relação ao desempenho, então, comparando os dois, nada muda, a mesma performance. Tem duas versões disponíveis com 3GB de RAM e 32GB de armazenamento, e a outra versão com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento, que são esses meus aqui, né? Os dois são 4,64. A bateria também é outro destaque, galera, é de alta capacidade, de 5.020 mAh, tem uma excelente autonomia, dura um dia e meio, até dois dias, assim, dependendo do uso. Suporta carregamento rápido de até 18W, mas o carregador que vem na caixinha de apenas 10W, vai entender. Agora, em relação às câmeras, o Redmi 9 possui quatro sensores traseiros, principal de 13 megapixels, grande-angular de 8, retrato de 2 e macro de 5. Grava vídeos em até 1080p a 30 frames por segundo. Frontal para selfies de 8 megapixels. A principal, então, é de apenas 13 megapixels, galera. Do Note 9, por exemplo, já é de 48 megapixels. Conta com inteligência artificial, um HDR legal, mas é uma câmera bem básica, galera. Tanto traseira como frontal. Para quem é bem exigente em fotos, assim, pode não ser uma boa opção. Mas pelo preço, tá ótimo, o resultado é satisfatório. O sensor de impressão digital é na traseira, abaixo das câmeras, bem preciso e rápido no desbloqueio. Caso prefira, tem a opção de reconhecimento facial também. Vem com o Android 10 de fábrica. Todos os recursos da MIUI 11 e da Xiaomi serão atualizados em breve para a MIUI 12. Conta com rádio FM, conector de 3.5mm para fones de ouvido, infravermelho. Aceita dois cartões SIM no formato nano e um cartão micro SD de até 256GB, tudo na mesma bandeja. O som dele é mono, como na maioria dos aparelhos. Não é ruim, não. Dá pra curtir de boa, olha só. O Redmi 9, galera, é uma excelente opção para quem não pode investir tanta grana num celular mais parrudo. Difícil um aparelho com essas características nessa faixa de preço. Lógico, se tiver uma grana a mais, indico partir já para um Note 9S ou 9 Pro, que são os mais procurados hoje, melhores em desempenho, boas câmeras. Para fotos e vídeos, o Redmi 9 é bem básico mesmo, mas tem um ótimo desempenho, excelente bateria, boa tela, Android 10, MIUI, entre outros pros que eu já citei, né? E 700 reais, galera, você é louco. Eu duvido que exista um aparelho aqui no Brasil melhor que o Redmi 9, né? Por esse preço. Não tem, cara. Como eu disse, indico importar pela Banggood, assim como eu fiz. Não esqueçam de pegar o cupom no Bang Promo. Lá tem todos os lançamentos da Xiaomi, com valores bem mais baixos que aqui no Brasil. E podem comprar de boa, que chega tudo certinho, beleza? Nunca tive problema nenhum. O link do Bang Promo tá aqui na descrição do vídeo. Espero que tenham curtido. deixe o joinha, inscreva-se no canal. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!